A Mãe que me deu a luz Tá em olho no amor profundo Apesar dos seus defeitos E a mãe mais bela do mundo Tem oitenta e oito anos E há uma flor linda e bela Quanto mais fogais lhe beijo Cada vez gosto mais dela A minha mãe é uma joia Para a minha das mais belas Quero que chegue aos cem anos Para lhe apagar as velas Vamos pela vida fora Cada um com sua cruz A mãe mais bela do mundo É a vitória de Jesus Tudo que nasce no mundo Sorte não pode escolher Neste pra se despamada O que é que vou fazer Fui da minha triste sorte Mas não fui pelo meu pai Por minha mãe e marido Esta vez entrou-me e sai Mas tenho muita riqueza O que é que o mundo Que ao mundo do alegria O mal que dizem de mim Juro que é fantasia Que eu tenho uma vida Que eu tenho uma vida bela Deus está dentro de mim Agradeço aos meus paisinhos Por me fazerem assim Ainda tenho mãe no mundo Meu pai já fui de partida Por ser mulher alegre Já dizem que é da má vida Sou filha de Jesus e pobre Graças a Deus quero dar Muitos sofrer meus paisinhos Para me poder criarem Isso é aquilo que sou E não sou mais que ninguém Por se eu tenho um pai Por se eu tenho defeito E é culpa de pai e não Já gravei alguns CDs Sigo com satisfação E também faço teatro Toco um pouco Eu canto para disfarçar Com o meu coração bem preto Beijos de meia mais doce Que o mel do ribeiro cito Obrigada mãe do céu Esta despedida vai Tuve o mérito que me deste E é boa mãe e bom pai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL